Hello, princesas! Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia de vídeo novo e hoje eu vim pra mostrar pra vocês o que que veio na minha caixinha da Glambox do mês de julho. Já chegou por aqui? Tô atrasada? Eu sei. Não precisa estar falando isso pra mim, mas eu vou mostrar pra vocês tudo que veio nela. Se você quiser conferir, é só compartilhar o vídeo e vem comigo! Bom, gente, essa caixinha tá uma versão tão linda, né? Era uma vez só. Minha infância era uma vez. Vamos lá, olha. Veio produtos. Veio o que que veio pra nós esse mês. Veio shampoo e condicionador de tratamento hidratante Argan e Ojon. Oi, Ojon. É da Dibi Anko. Vou testar e conto tudo pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, não se esqueçam de me seguir no Instagram, porque eu posto tudo, tudo, tudo pra vocês. E é claro que eu vou fazer as primeiras impressões ou resenha desse daqui quando eu for usar. Veio um insoliante corporal partículas de quartzo. Gente, olha que coisa linda. É da Glam, da marca Glam. Olha. Deixa eu cheirar aqui. Peraí que eu sou dessa. Deixa eu cheirar. Peraí. Nossa Senhora, que delícia. Já quero usar pra hoje. Já vou colocar dentro do meu banheiro pra me usar. E eu vou contar pra vocês, claro. Vou mostrar no meu espadinho. Antisestrias e celulite da Drute. Olha o gel. Anticelulite e estria. Antisestrias e celulite. Muita celulite eu tenho. Eu acho que estria eu não tenho. Não cobrei a atenção. Porém, vou usar e vou contar pra vocês o que que deu. Veio também esse Kloa Iluminador. Produto poliagênico da Tracta. Vamos lá. Só acho que não deu certo para o meu tom. Não é meio esse. Eu acho que isso aqui é muito escuro para mim. Porém, deixa eu ver. É. Muito escuro, mas eu posso usar como sombra. Eu posso usar na minha maquiagem. Porque eu também sou maquiadora, né? Mas achei linda a embalagem. Minimalista. Perfeita. E foram esses os produtos que vieram da minha Glam Box no mês de julho. Me conta aqui embaixo qual produto que veio igual na sua. Qual produto que veio diferente. Gente, me conta para a gente conversar e compartilhar. Eu tenho uma coleção nessa caixinha, gente. Eu acordo todas. O que você mais gostou da sua caixinha, me conta, tá? Me conta que eu vou contar aqui com vocês e a gente vai conversando. Beijinhos.